Aplaudi! Viva Nossa Senhora do Carmo! Um escudo forte e belo A nós todos necessários Oh, bom Sabatino Pedimos a todo povo Abrindo espaço pro amor de Nossa Senhora do Carmo Viva Virgem Maria! Viva Nossa Senhora do Carmo! A mãe de todos os devotos e devotas Que passam em nosso meio Trazendo a mensagem de esperança Neste centenário da sua promoção canônica Nossa Senhora, a Nossa Rainha Ela é rainha porque é humilde Viva Nossa Senhora do Carmo! A mãe de todos os devotos e devotas Que passam em nosso meio Viva Nossa Senhora do Carmo! A mãe de todos os devotos e devotas A mãe de todos os devotos e devotas Agradecemos a todos que nos acompanham Pela TV Carmelo No Facebook, também no Youtube tvcarvelo.com A nós todos necessários Abrindo espaço pro Andor Pra chegar o início da procissão de Nossa Senhora do Carmo Todo o povo pernambucano aplaude agora Viva Nossa Senhora do Carmo Viva Virgem Maria Viva Virgem Maria Viva Virgem Maria Viva Nossa Senhora do Carmo Um escudo forte e belo A nós todos necessário Para terminar Viva Nossa Senhora do Carmo Viva Nossa Mãe Santíssima A imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo Passa em nosso meio E todo povo segue atrás Porque ela caminha o seco